Não se morre de saudade 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 Numa coberta à esperança Estou sentada a dois pés Numa coberta à esperança Estou sentada a dois pés Continuo a ser criança No meu jardim de meta Continuo a ser criança No meu jardim de meta Sou pausa no teu recreio Sou brinquedo do lado Sou pausa no teu recreio Sou brinquedo do lado És um livro que não leio Que está sempre fechado És um livro que não leio Que está sempre fechado Traz a porta que vai gritar Traz o bar que vai procer Traz a folha e vai procer Traz o bar que vai procer Traz a porta E vai soltar Que eu amo pra eu viver Traz a porta e vai soltar Que eu amo pra eu viver